Olá, eu sou Patrícia Lages do blog Bolsa Blindada e hoje nós vamos falar como você pode criar o seu 14º salário. Aí você pode dizer, poxa, mas eu não tenho nem o 13º, porque eu trabalho por conta própria, né, eu sou empreendedor. Você pode sim também ter o seu 13º salário. Como é que você vai fazer isso? Fazendo aí na sua casa uma caça ao tesouro. Aí o que é essa caça ao tesouro? É isso que a gente vai ver. Também você pode pensar, não, eu não tenho tesouro nenhum pra caçar aqui na minha casa. Você paga conta? Você paga conta de água, conta de luz, conta de telefone? Então você tem um tesouro aí sim. Primeiro eu quero te passar uma informação a respeito do salário médio do brasileiro que diz o seguinte. O salário médio do trabalhador brasileiro em janeiro de 2016, isso são dados do IBGE, foi de R$ 2.227,50. Ok? Então nós vamos trabalhar em cima do salário médio do brasileiro. O que você vai fazer pra instituir a caça ao tesouro aí na sua casa? Você vai pegar a sua conta de luz, vai dar uma olhada aí quanto você e a sua família gastam por mês e você vai colocar como meta uma economia de R$ 20,00. Você vai chamar todo mundo aí e vai dizer, olha, vamos aqui criar algumas medidas pra gente baixar em R$ 20,00 a nossa conta de luz. Não é difícil, a gente já fez isso aqui em casa, você vai se surpreender com o resultado. O que mais que você vai fazer pra continuar essa caça ao tesouro? Pega a sua conta de água e coloca, por exemplo, aí uma meta de reduzir R$ 5,00. É bem pouquinho, às vezes a pessoa acha até que não vale a pena, mas vale sim. Cria aí também um método pra que você possa reduzir esses R$ 5,00 na conta de luz. O que mais você pode fazer? Celular. É um grande vilão das contas. Você pode tentar reduzir aí, vamos supor, R$ 20,00 na sua conta. Procura usar mais aí uma mensagem, mandar WhatsApp, do que ficar ligando e você vai conseguir reduzir sim. Outra coisa que às vezes a gente paga e não usufrui muito é a TV a cabo. Então, a gente não tá falando pra você cortar sua TV a cabo, mas de repente você pode reduzir o seu plano. Às vezes tem um monte de canal aí que você nem tem tempo de assistir ou não te interessa. Dá uma ligada lá, tenta reduzir ainda que seja R$ 20,00 na sua conta. Outra coisa que é o vilão do orçamento de muita gente é o supermercado. Coloca como meta reduzir pelo menos R$ 70,00. Por que eu tô falando reduzir o supermercado? Não é pra você deixar de comprar aquilo que você gosta, nem pra você reduzir a quantidade daquilo que você realmente tem que usar. Mas pra você dar uma geral aí na sua casa e prestar atenção naquilo que você tá jogando fora. Tem uma pesquisa da ONU, do Fundo de População, que diz que nós jogamos fora 30% dos alimentos que a gente compra no supermercado. Quer dizer, se você gasta R$ 300,00 em alimentos no supermercado, significa que R$ 100,00, quer dizer, 30% desse dinheiro você tá jogando fora. Então procura diminuir as quantidades daquilo que você vê que está sendo desperdiçado. E aí coloca como meta um valor que aqui no nosso exemplo é de R$ 70,00. Agora, o vilão mesmo do orçamento é isso aqui. O que é esse GA? São os gastos arbitrários. Eles são tão vilões que eu até preparei esse materialzinho aqui, que é um controle de gastos arbitrários. O que são gastos arbitrários? São aqueles gastos que a gente acha os mais legais do mundo, porque é quando você sai e, sei lá, toma um sorvete, compra uma blusinha, compra uma prisilinha pro cabelo. São esses gastos que você não coloca lá na ponta do lápis na hora que você faz o seu orçamento. É aquilo que você gasta arbitrariamente. Você viu, você acha que é pouquinho, sabe? Aquele pão de queijo na padaria todo dia, aquele cafezinho. São esses gastos pequenininhos que se você somar R$ 10,00 por dia numa coisa, R$ 5,00 por dia em outra coisa, ou R$ 2,00 por dia que seja, no final do mês vão dar um valor expressivo. Então, vamos supor que você, nos gastos arbitrários, vai começar a controlar. Uma ideia aqui é você pedir o nosso controle de gastos arbitrários. Você controlar esses gastos e tentar diminuir R$ 60,00 por mês. Então, quer dizer, basicamente é você gastar menos R$ 2,00 por dia. Ok? Você gasta R$ 12,00 em alguma coisa? Procura gastar R$ 10,00. Então, você vai reduzir R$ 2,00 por dia e no final de um mês você vai ter R$ 60,00 aqui no seu baú do tesouro. Digamos que você fez isso durante o mês inteiro. Parece pouco, porque é R$ 20,00 daqui, R$ 5,00 dali. Quanto você economizou por mês? R$ 195,00 nesse nosso exemplo. E aí você fala, poxa, mas R$ 195,00 nem foi tão difícil, mas também não é um valor muito expressivo. Mas olha quanto dá. R$ 2.340,00 em um ano, só você cortando pequenas coisinhas, desperdício, coisa que dá pra você cortar. Então, levando em conta que o salário médio do brasileiro é de R$ 2.227,50, se você fizer isso e economizar esses R$ 2.340,00, você já fez aqui o seu décimo terceiro ou seu décimo quarto salário. Não é difícil. Se você colocar isso, praticar isso no seu dia a dia, definir uma meta pra cada conta, diminuir e perseverar ao longo de um ano, no final de 12 meses você vai ter aí um bom dinheiro pra poder viajar, pra poder trocar um móvel da sua casa, né? Pra poder fazer aquilo que você sempre tá adiando porque simplesmente não tem dinheiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que também pode ser beneficiado por esse vídeo, compartilhe com ele. Inscreva-se aqui também no meu canal porque todas as semanas nós temos um vídeo novo pra você com dicas. Um beijo pra você e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri